Olha, pessoal, nesse momento aí, retirando de dentro desses cremes aí, olha, quantidade de entorpecentes, olha, olha, dentro desses cremes aí, olha, dentro de creme de cabelo, polícia militar tirando aí, olha, dentro do creme de cabelo, olha, olha aí, polícia militar, terceiro BPM, sargento Derlison, cabo Jorge, cabo Sidney, olha aí, olha, tá vendo aí? Reportagem da TV Princesa acompanhando aqui, essa situação aí, olha, tá vendo aí? A audácia desses vagabundos aí, olha aí, polícia militar foi atrás ainda de tentar conseguir capturar a mulher, foi uma mulher, né, que foi lá deixar essa encomenda, uma encomenda, cabo Jorge aí, Olha aí, rapaz Sargento Derlison vai abrir mais um recipiente aí, a gente acompanhando aqui, viu, exclusivo isso aí, juntamente com... Tá vendo aí? Tá vendo aí? E continua a verificação em cima desses cremes aí...